É o lado sujo do mapa, existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa, renascendo do cinzeiro, nós champa Gente família, Bruno começa, vamo lá Todo mundo com a mão pra cima Naquela vibe sincera que tá friozinho, tá gostoso Vamos sentir o calor de vocês Segura o PA, segura o PA, segura o PA Só pra começar, cê tá ligado meu mano, independentemente do que você tem que crie com a gente Até porque mano, cê tá ligado meu parça pela paz e você não é eficiente Você é um bruto nobski mano, até porque mano, na minha frente você é um bobão Não foi só eu que trouxe comida, ele trouxe também o macarrão Ó, só vc entender minha camarada, até porque nesse frie Independentemente do que você tem que crie com a gente, cê sabe que cê vai diluir É, realmente é, nome igual, mano, improvisado Só que a diferença entre nós dois é que seu nome é totalmente cagado Ó, só pra mano, continuar, até porque sabe né rapá Não é questão de coveiro, sua mente em cativeiro, só cavar vai cavar Ó, só pra terminar o free, tampa de palma é o parceiro, eu tolero Manda muito bem nessa porra, senão eu garanto que vai ser dois a zero Só pra começar, já explodo o seu icopanco, porque cê sabe que eu faço aqui não dá branco Sabe por que? Eu expondo o seu icopanco Eu faço agora e na mente não dá branco, porque na rima não gagueja que é a massa Eu não trouxe o macarrão, mas eles acham minhas rimas massa Aê, sabe que eu falo aqui é notório, foda-se o meu vulgo, aqui é batalha, não é o cartório Aê, sabe que eu vou te dizendo? Eu tô nervoso, mas agora eu faço aliado Eu tô nervoso de bravo, não é aliado, porque é Bruno, o nome pode ser zoado Mas a nomenclatura não sobrepõe o significado Vamos lá, os meninos tão bravos, hein? Barulho para as rimas do Bruno! Brunovski! Segunda plateia, Brunovski, jurados 3, 2, 1 1 a 0, Brunovski, recomece, filho Ai, 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 ai Todo mundo com a mão pra cima, vão, NG Energia Vai! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Quero ver ou quero ver? Sangue! Quero ver ou quero ver? Sangue! Quero ver ou quero ver? Sangue! Sabe que eu sou filósefo igual o Schopenhauer Você é só mais um mini-crack do Nicolás Walter Então cala sua boca, agora sobrepôs Não tá mais no Youtube, colocou na Velo mais dois Então cê cala sua boca, que eu te falo Porque nessa fita agora eu chego e te amasso Porque sabe que eu nem uso um couturno, essa atacante E hoje eu chuto as golões do goleiro Bruno Aê! O que cê não é entendeu? É tipo Bacleixu do Buiz E nessa fita a rima é que conduz Eu espirro as vezes, eu tenho até rinite Na sua fé no rap, faz até rinite Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Não é rinite, só pra começar é um papo tipo tão Até porque meu mano eu sempre trago informação Pra esse MC que para mim é vacilão Eu tô com papo sério na caverna com Platão Só pra cê entender é camarada Cê quer se eu te trepe meu mano na porra do trefe Cê sabe bizar leva a porrada Cê fala até de Bruno comigo Cê sabe mano cê vai ser espancado Na batalha cê tá fudido Pra ganhar tem nenhum condenado Só pra cê entender mano aqui na sessão Pelo visto meu mano cê é mais coadio adivante Do que o parceiro macarrão Ó! Só pra cê entender né camarada Até porque cê rima cê sabe cê não dá nada E a questão de batalha mesmo Não é problema do mundo É porque você é macarrão na batalha contra mim Cê tá em 3 minutos Só pra cê entender Meu mano é freestyleiro Que freestyle é bom cê sabe o dia inteiro Mas tudo bem pra mim cê é arrogante Nem falar de nititruta Cê nem se quiser entende cante E ae família vamos lá Barulho para as rimas do Bruno 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 Tá fraco vamos de novo Bruno 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 Tá meio parecido Vamos para os jurados Depois eu vou levar pra vocês 3,2,1 É vamos na mão Mãos para o Bruno Bruno Fica levantado que eu vou contar Muito barulho pro Bruno que mandou muito bem Os dois pela primeira vez arrebentaram de verdade mano Vamos que vamo Vamos que vamo Mão Insurance Mão Industrial Obrigado.